...completo, 7 e 8, atenção Brasil, é hora de felicidade, é hora de alegria, é hora de emoção, porque P&G leva ao Brasil um banho de alegria com o avião do Faustão. A mega promoção que para o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, a super promoção da P&G, hoje não tem o avião, mas tem prêmio de 100 mil, grana pra cacete mil, e muita grana, atenção Otaviano Costa, onde você está, quem vai levar 100 mil hoje? Meu amigo Faustão, o avião pousou nessa semana na terra do nosso rei, P&G, três corações Minas Gerais, e vamos agora para a igreja da matriz da Sagrada Família, sabe por quê? Porque é aqui que está o chacão de 100 mil reais, Faustão, que hoje é um oferecimento da Colestom da Vela, vamos lá, haja coração, haja três corações, Faustão, vamos lá! Estamos aqui pertinho já de quem vai receber um chacão de 100 mil reais, quem é que será? Ali em cima, quem está falando ali em cima? Franceline! Franceline? É! Franceline, vem cá que eu quero conversar com você! Minha amiga Franceline Córdoba, a sorte bateu na sua porta e veio de avião, porque aqui está o seu chacão de 100 mil reais! Franceline Córdoba! Meu Deus, obrigada! Nossa, eu nem imaginava, quando eu cadastrei, tinha uns produtos lá em casa, eu cadastrei e falei assim, ah, vou tentar, acho que eu cadastrei quatro produtos, só nem imaginava que eu conseguia, meu Deus! Valeu, Faustão! Parabéns, Franceline! Tchau, três corações! Feliz Natal! Feliz Natal! Grande Otaviano, Coleston é vela, vela é outro produto, outra linha carimbadíssima da P&G! No caso do Coleston, meu, faz a diferença, faz a prova para você ver a cor dos seus cabelos, aí ela vai durar muito mais tempo, por isso o Coleston, que a Carol Aguinello está mostrando aí, ainda dá tempo para participar e está avisando. Não só deu 100 mil reais, como avisa que dá tempo para você participar da promoção, você pode ganhar carros, moto, televisores, DVD, notebook, fogão, 45 mil reais e muitos outros prêmios no avião do Faustão. Quando não tem avião, tem checão, 100 mil reais, como hoje, na terra do Rei Pelé, três corações, Cláudio Svalovski! E para participar da promoção, é só comprar qualquer produto P&G. Pode ser o Head & Shoulders, Oral B, Amaciante Downy, Ariel Líquido, Coleston, MAC-3 e todos os outros produtos P&G. Depois, é só entrar no site www.provogostou.com.br, cadastrar o código de barras e já estará participando. Por isso que é importante, quanto mais você cadastrar, mais chance você tem de ganhar. Você viu hoje a Franceline falando que já tinha uns 4 ou 5 produtos, a linha é enorme. Tem produtos para saúde, higiene, bem-estar, produtos para a família inteira P&G. Por isso, o Brasil inteiro canta o sucesso de Nizanguarai! Mais avião cheio de prêmios pra você É o avião do Pastor P&G E ganha carro, ganha moto, ganha sangue, ganha TV, barra de ouro, ganha o prato do bebê Com portador, soltar o fogão e dar em prêmios pra você É o avião do Pastor P&G E pra ganhar é aqui que se inscreve Procou, gostou, tanto com o P&G Mais avião cheio de prêmios pra você É o avião do Pastor P&G O maior coral do Brasil com a P&G aqui no Domingão Agora 7 e 12 galera Olha quem já tá na final do Quem Chega Lá Previo de P&G